Bem gente, olha eu aqui de novo. Muitos devem estar achando que fui expulsa desse canal depois que o texto dominou tudo, mas acontece que eu voltei e vim pra ficar. E estou trazendo os 5 melhores itens vencedores do destaque. Eu fiquei vendo, e peguei somente os destaques de 2016 e 2017 pra fazer essa lista. Selecionei os 5 itens que eu mais gostei que acabaram sendo vencedores do destaque. Então, vamos começar agora. Em 5º lugar está a catapulta medieval, embora o dono não tenha feito ela sozinho. E ter contado com a ajuda de seu amigo, eles conseguiram trabalhar e detalhar e o resultado ficou magnífico, e por isso, ela está em 5º lugar. Em 4º lugar temos o Batmóvel. Sinceramente olhando, deve ter dado muito trabalho para fazer isso, embora o mapa da semana desse destaque também ser muito lindo e cheiroso, mas isso a gente fala em outro vídeo. O Batmóvel sinceramente está muito bem feito, e por isso, está em 4º lugar. Em 3º lugar, temos a casa mal-assombrada que ganhou destaque especial de Halloween. Nem preciso falar nada só de olhar pra ela, chegou até a ganhar Coga Mestre, e sinceramente, ela é bem encaixada em mapas de mistério ou de terror, ou sei lá, um salve pro sogra. Em 2º lugar, temos aqui a garagem. Sei que muitos podem discordar, mas a garagem está incrivelmente perfeita. Os detalhes, a realidade, são tudo para me atrair, e realmente ficou muito boa. Com muitos elementos por dentro e alguns extras, por isso, ela está em 2º lugar. Em 1º lugar, o melhor vencedor do destaque, na minha opinião, é obviamente o caminhão de bombeiros. Os detalhes, a realidade, tudo está bom. Isso sem falar com o que não saiu na foto de como ele também está realista por dentro, ficou fenomenal. Sem a menor sobra de dúvidas, mereceu Coga Mestre. Superou todos os outros itens vencedores do destaque, e está aqui em 1º lugar no TOP 5 dos melhores itens vencedores do destaque. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se quiserem os 5 piores itens vencedores do destaque, pode deixar aí, eu pretendo fazer mais disso, então é isso, tchau.